Cascão e Cebolinha, hein? A mamãe é 10! Mas, peraí! Ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui! Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho! Bora lá? 5, 4, 3, 2, 1... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história! Oi, mãe! O que você está fazendo? Acabando de limpar a casa! Por quê? Tem visita hoje? Como assim tem visita hoje? Por acaso está querendo dizer que eu só limpo a casa quando tem visita? Sim! Pois fique sabendo que eu sempre limpo a casa! Você é que nunca reparou! Ah! Hum! Está bem! Você tem razão! É a Carmen da esquina que vai vir! Está satisfeito? Ela sempre fica reparando em tudo! E eu não quero ouvir ela falando de mim pelas costas! Você me ajuda a deixar a casa limpinha? Claro! É só falar o que eu tenho que fazer! É simples! Não saia do seu quarto! Hã? Bom, então eu vou chamar o Cebolinha pra brincar comigo e tudo bem! Não, não! Nada disso! Por quê? Vocês dois juntos fazem muita bagunça! Mas eu prometo que desta vez vamos nos comportar! Não! Depois que a Carmen da esquina for embora, você pode! Antes não! Ah, mãe! Deixa, vai! Deixa, vai! Deixa, vai! Deixa, vai! Ele é o meu melhor amigo! Tá bom! Tá bom! Pode chamar! Eba! Mas vê se não faz muita bagunça! E assim... Bem na hora! Já deve ser a Carmen da esquina chegando! Deixa eu me arrumar primeiro e... Ai, que bom que você veio! Vamos entrando! Vamos entrando! Ah! O Cascão está lá no quarto! Puxa! Eu não sabia que ela tá um querido aqui! Deve ser o perfume que eu estou usando! E aí, careca! Fala, Cascão! Beleza? Eu trouxe a bola! Vamos jogar? Espera aí! Vamos entrando! Vamos entrando, mas... Não repara na bagunça, tá? Vamos ver! Porcaria! A amiga da minha mãe já chegou! E daí? Não podemos fazer muito barulho, tá? Ok! Então você chuta e eu agarro! Onde é o gol? Aí, na janela mesmo! Acho que o volume da TV está um pouco alto! Você me dá uma licencinha? Toda? Muito bem! O que aconteceu? Ah! A culpa foi dele! Foi ele quem chutou a bola! É! Mas você mandou chutar! Mas vocês não viram que a janela estava fechada? Como eu ia saber? Até ontem o vidro era tão cinza que dava até pra desenhar com o dedo de tanta poeira! Mas depois que você limpou? Eu não sei! Já entendi! A culpa foi minha! Eu devia ter avisado! Agora me deixem recolher esses cacos antes que machuquem alguém! Você vai me dar outra bola! E assim? Se cair uma chuvinha é o fim! Não, não! O fim só vai aparecer daqui a nove páginas! Vamos brincar de Ex-Manos agora? Ex-Manos? Você tem algum bonequinho? Claro! Tenho todos! Uau! Deixa eu ver! Aqui está o Wolverino... O Tricíclope... A Caipira... Mas por que eles estão tão goldos? Ah! É que eu fiz eles com um pote de iogurte! Legal, né? Pequeninos e golduchos desse jeito até parecem a Mônica! O que foi isso? O que foi isso? Eu ouvi aquilo, Cebolinha! Mônica! De onde você veio? Super força! Super ouvido! Se ela tiver visão de laio-x, eu desisto! Você ouviu um pof? Deve ser um carro com uma dessas buzinas esquisitas que estão usando agora! Sua balofa! Lola de poço! Agora deve ser o alarme do tal carro que enguiçou! Eu vou levar um pouco de sorvete pras crianças! Volto já! Hum! Olha, Cascão! Agora podemos brincar de jornada nas estrelas! Olha o sorvete, pessoal! Oba! Sorvete! Eu posso escolher o meu? Sorvetinho de flocos pra todo mundo se refrescar! Sua mãe é tão legal, Cascão! E ela também sapateia e dança rumba, acredita? Então, crianças! Dá pra parar de fazer toda essa bagunça! Eu nunca tinha ouvido ninguém gritar e sussurrar ao mesmo tempo! Nem eu! Ei! Ei! O seu pote tem mais sorvete que o meu! É claro! As mães sempre tratam melhor os filhos dos outros! Não é verdade! Tem razão! A verdade é que ela gosta mais de mim mesmo! Retire o que disse! Vamos! Lete listo, seu bobão! Seu estrupício! Eu vou te mostrar uma coisa! Vem! Vem! Eu vou contar tudo pra sua mãe! Ah, é! É! Então você não vai brincar com nenhum dos meus brinquedos! Eu nem queria mesmo! Se você quer saber, eu vou embolar a gola mesmo! Ei! Espera aí! O bonequinho da Aurora sumiu! Foi você quem pegou! Olha que absurdo! Pra que eu ia querer isso? Então vamos ver! Tire a roupa! Tire a roupa! Tira a roupa! Pra que? Pra ver se você não escondeu em nenhum bolso! Vamos lá! Então tá! Enquanto isso... Já está ficando tarde, eu tenho que ir! Ah, o que é isso? Ainda está cedo! Não, não! Eu tenho que ir mesmo! Mas... Você está de parabéns! A sua casa é uma belezinha! Simples, singela, mas toda limpinha e organizadinha! Um mimo! Ora, o que é? Aqui está, não falei? Dentro do seu calção! Pode devolver! Ela deve ter entrado aqui do lanche-a-bliga! Não interessa, seu larápio! Devolva ou eu te chuto a canela! Eu duvido que você tenha... Ai, 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 ai! Agora você vai ver! Eu vou te encher a cala de solvete! Socorro! Ele quer me bater! Mãe, pega ele! Volta aqui! Ele vai jogar! Ele vai jogar! Não joga! Não joga! E aí, ai, 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 ai! Parem com isso! Cebolinha! Vista suas roupas e já pra casa! E, Cascão! Você está de castigo! É isso aí, Lurdinha! Põe ordem na casa! Essas crianças não podem desrespeitar uma visita desse jeito! Por que você não coloca os dois num colégio interno de uma vez? Esses pestes têm que aprender a ter limites ou quando crescerem vão ser... Alto lá! Espera um pouco! O que foi? Fora! O que? Como? Está me expulsando? Estou! Ninguém fala mal do meu filho na minha frente! Você é uma pessoa metida, má, autoritária e intolerante com as crianças! Eu não acredito que estava brigando com duas pessoas que amo só pra impressionar você! Eu devia estar louca! Mas, mas... Eu vou contar pra todo o bairro que... Passe bem! Vocês me desculpam? Eu nunca mais vou fazer isso, tá? E aí, quem quer mais sorvete de flogs? Eu! Eu também! Ei, Cascão! Eu letilo o que disse! Sua mãe não é só legal! Ela é muito legal! E eu já te falei que ela também sapateia e dança rumba! Gostou? Não esqueça de deixar seu joinha! Baixe também o aplicativo do Gibilândia! É só acessar o link no comentário fixado abaixo, baixar e instalar! Pronto! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Gibilândia!